Tem 27 processos, 48.500, 62.15, 2012, 7.1. Plano Inova Energia. Diretor Lator, Dr. Julião Coelho. Na verdade, aqui no assunto teve uma mudança que explica tudo. Na verdade, apesar do título bastante curto, nunca fui tão resumido. É uma celebração de uma acordo de cooperação técnica entre a NEL, BNDES e FINEP, objetivando o desenvolvimento de atividades conjuntas de apoio à inovação tecnológica no setor elétrico. A isso foi dado o nome de Inova Energia. Na verdade, trata simplesmente disso, de uma acordo de cooperação técnica entre a NEL, BNDES e FINEP, em que a NEL, dada a sua especialização na área de energia elétrica, vai contribuir com a análise dos processos, projetos, que sejam objetos de pedido de financiamento ao BNDES. No tocante anel, aí eu estou no item, no inciso 4 do item 6 do voto, Dr. Julião. A disponibilização de recursos na etapa de instrução do plano de suporte conjunto corresponderá aos investimentos mínimos obrigatórios de P&D reservados pelos agentes do setor elétrico selecionados, em conformidade com a Lei nº 9991, de 2000, e com a resolução anumativa nº 249, de 2007, nº 316, de 2008, e nº 504, de 2012. Cumpre observar ainda a necessidade de proceder à complementação da instituição do processo e aos ajustes a minuto de acordo, conforme sugerido no parecer 054-2003, da Procuradoria Geral da ANEL, PGF, AGU, ou seja, a Procuradoria se pronunciou sobre esse acordo de cooperação. Eu atropelei, fui lá para o final, sequer deixei o diretor-geral pedir a opinião da Procuradoria. Mas não houve qualquer prejuízo, na verdade, até facilitou o trabalho da Procuradoria. A Procuradoria, de fato, se manifestou pelo parecer nº 54-2013, no sentido da aprovação com algumas ressalvas relativas a aperfeiçoamentos da redação do acordo. Portanto, diante do exposto, com base nos atos do processo aelistado, Dr. Julião vota pela celebração de acordo com a operação técnica entre ANEL, BNDES e FINEP, após os ajustes recomendados pela Procuradoria, objetivando o desenvolvimento das atividades conjuntas de apoio à inovação tecnológica do setor elétrico, denominado de Enova Energia. É o voto, Dr. Julião. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O índice de celebração de acordo com a operação técnica entre ANEL, BNDES e FINEP, após os ajustes recomendados pela PGE, objetivando o desenvolvimento das atividades conjuntas de apoio à inovação tecnológica do setor elétrico, chamado Programa Inova Energia.